Olá, sou o Alexandre da Silva e sou 90% motard. E digo 90% porque 10% do tempo eu também conduzo um automóvel. Sim, gosto de conduzir automóvel, mas sem dúvida que a mota para mim é o melhor meio de transporte para andar numa cidade tão grande como Lisboa. Conduzo uma mota há cerca de 10 anos, tanto na cidade como a nível de estradas pelo nosso país, alguns milhares de quilómetros, alguns les a les, nacional 2 para quem conhece, para quem está mais dentro de muitas motas. E é sem dúvida um meio de transporte seguro, seguro, se tivermos em atenção à segurança ativa, passiva e também ao nosso comportamento, ao nosso civismo na estrada. É um meio de transporte para se desfrutar, tendo em conta o nosso comportamento sempre. Até à próxima, condição segura, eu, Podiama. Tchau. Tchau.